Podemos falar diretamente com Deus? É, o nosso pensamento, ele é... tem uma potencialidade imensa, né? Então, através do pensamento, nós direcionamos a Deus e todos os nossos pedidos, nossas aflições, existem os intermediários de Deus, né? Então, são aqueles amigos que interagem conosco, mais próximos de nós, que são os nossos espíritos amigos, nosso anjo guardião, os enviados de Jesus, né? Com certeza, toda essa pleia de irmãos de Jesus, até os irmãos que estão conosco, são os mensageiros de Deus. Então, através do nosso pensamento, nós chegamos até eles e somos atendidos por estes irmãos que nos assistem, nos apoiam. Então, o pensamento é imenso, ele atinge altas esferas. Mas o atendimento das nossas necessidades e angústias são pelos seus intermediários, amigos generosos, irmãos de Jesus.